Essa vai pra todos os corações apaixonados É, às vezes acho que eu estou me enlouquecendo Por você, fujo viajo no tempo, me submetendo E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido E sem você, saio do presente pro passado e no futuro eu tô perdido Por você eu mudo jeito de viver, ouve vinil em vez de ouvir CD Por você eu deixo a vadalação, faço serenata, voz e violão Largo essa cidade pra morar no canto, faço penitência, troco até de santo Por você cancelar a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando, tô levando Com asas e versos e vinhos, me espera que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, agora separar a gente, o tempo é incapaz Por você Por você eu mudo jeito de viver, ouve vinil em vez de ouvir CD Por você eu deixo a vadalação, faço serenata, voz e violão Largo essa cidade pra morar no canto, faço penitência, troco até de santo Por você cancelar a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando, tô levando Com asas e versos e vinhos, me espera que eu tô chegando, tô levando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor Por você eu mudo jeito de viver, ouve vinil em vez de ouvir CD Por você eu deixo a vadalação, faço serenata, voz e violão Largo essa cidade pra morar no canto, faço penitência, troco até de santo Por você cancelar a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando, tô levando Com asas e versos e vinhos, me espera que eu...